Eu te quero pra sempre, jamais eu vou deixar de querer Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Olha a cabeça, vai bem Felipe Silva no carvaco, moleque, ele aí Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Eu te chamo, eu te chamo, eu te chamo Eu te chamo